Homem que bebe cachaça, pega vício e embriaguez Cachorro que come ovo e mulher que deu a primeira vez Não tem doutor nesse mundo que dê jeito nos três Ô meu povo! Aô, de hora sua caça caiu Vem com o bote sertanejo Cé, senhor! Garçom, traga uma gelada Que eu quero afogar minhas mágoas Quero beber até cair pra esquecer essa maldita malvada Diana Diana, você me iludiu Jurou que me amava a vida inteira Só que você vacilou, pisou na bola Na minha arapuca caiu de bobeira Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir que todo mundo viu Diana, você é bandida Que arruinou minha vida Feriu meu peito e coração E o tempo não cicatriza Diana, você é um vício Paixão que criou raiz Me tortura noite e dia Eu bebo e choro E vivo nessa agonia Diana, você me iludiu Jurou que me amava a vida inteira Só que você vacilou Só que você vacilou Pisou na bola Na minha arapuca caiu De bobeira Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir que todo mundo vê Diana, você é bandida E arruinou minha vida Feriu meu peito e coração E o tempo não cicatriza Diana, você é um vício Paixão que criou raiz Me tortura noite e dia Eu bebo e choro E vivo nessa agonia Diana, sua casa caiu Caiu, caiu, caiu